Olá pessoal, meu nome é Alexandre Bastos e eu estou aqui nos estúdios Plug & Play para falar de produtos da TomTone Custom Effects. O produto de hoje é um lançamento para o ano de 2023, é o Fujisan Overdrive. Esse pedal tem um acabamento preto fosco muito bonito, a pintura dele em branco imita o Monte Fuji no Japão e o Sol Nascente. Esse pedal aqui tem uma característica de Dumbbell-like, ou seja, ele tenta reproduzir a sonoridade de amplificadores Dumbbell. Amplificadores muito usados por John Mayer, Keith Urban, Larry Carlton, Robin Ford e vários e vários outros guitarristas. A linha TomTone Custom Effects tem agora com o Fujisan Overdrive três pedais dedicados ao som Dumbbell. O primeiro é o Yang Overdrive, o segundo é o Six Trings Overdrive e agora o Fujisan Overdrive. É um pedal bem bonito, você tem quatro controles nele. O primeiro controle aqui é o Level, que é a quantidade de volume que você vai empregar na saída do pedal. O controle Treble, que vai destacar ou apagar os agudos, não vai retirar agudos, ele só vai deixar o agudo mais pra frente ou mais pra trás. E outros dois controles que já entregam o display Dumbbell. O Deep, que é o controle de grave, você vai destacar ou obscurecer o grave, as frequências graves produzidas pelo pedal. E o ratio, o ratio é a quantidade de drive que você vai produzir com esse nosso pequeno amiguinho. Todos os pedais TomTone são saída 9 volts, centro negativo, padrão Boss. Agora a gente vai fazer alguns ajustes do Dumbbell-like Fujisan Overdrive ligado direto numa interface de áudio com um simulador de amplificador Fender. E espero que vocês gostem dos ajustes. Bom pessoal, estou com uma guitarra Stratocaster, uma simulação de amplificador Fender com o gabinete da Celestion. E vou demonstrar a funcionabilidade do Fujisan Overdrive. O som da guitarra limpa... Agora ligando o Fujisan Overdrive. Todos os controles estão zerados, eu vou começar a colocar um pouquinho de volume. Agora vou começar a mexer no treble. Adicionando, destacando um pouquinho mais de agudo. Ele já tem um colorido bem diferente. Agora adicionando um pouquinho mais de grave... ... 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 um modo de canal sujo, tá aqui o som do Fender, pedal ligado, pedal desligado, temperar com um pouquinho de drive, é uma coisa bem legal esse pedal, esse pedal é cheio de atitude, cheio de um overdrive musculoso, bem legal pra tocar, ok? Então, Fugição Overdrive, Byton Tone Custom Effects, Make Your Sound Better, agora eu vou deixar vocês com uma track, usando o pedal pra ver como é que ele se comporta no meio de uma mix, tá bom? Grande abraço! Fugição Overdrive Fugição Overdrive Fugição Overdrive Fugição Overdrive Fugição Overdrive